É Natal! É Natal! Apanhei de pau! Ano novo! Ano novo! Apanhei de novo! Que isso, Perola Reis? Oi, Perola Reis! Oi, meu senhor! Eu sou a Perola Reis e a gente gravou um vídeo e mostrei as presentes! Meus amores! A gente vai gravar um vídeo muito legal hoje, que é mostrando os presentes de Natal da Perola Reis! E olha quem chegou aqui já, ó! Olha que gracinha que chegou aqui! Bora lá, vamos lá! Vai! Ó, eu vou mostrar esse forninho! Esse forninho que inclusive foi o que você pediu pro Papai Noel, né? E o Papai Noel trouxe! Tem um forninho, tem um olhinho, foi falar? Tem um forninho! Que lindo! Esse forninho! Tem a Loló! Tem a Loló! Loló oferecei o nosso presente! É verdade! Esse forninho, galerinha, ó! Veio com os talheres, a batedeira... Vamos fazer um bolinho pra vocês! Hum, que bolinho gostoso! Batedeira, liquidificador, panela de pressão... E tem água de verdade! Água de verdade! Tem uma pia aqui, galerinha, que a gente coloca água e lava a louça, ó! Muito legal! Tem a geladeira... Gente! Tem nada na geladeira, ó! Tem o forninho... Tem a Maria Clara? É, Maria Clara é outro presente! Tem um forninho, ó! Esse presente forninho, quem que trouxe? Papai Noel! Gente, eu acho que o Papai Noel era o meu pai! Quê? Eu acho que o Papai Noel era o meu pai! Não! Pra quê? Pra que eu vi o rosto igualzinho do meu pai? Será? É que o Papai Noel parece o pai, mas o meu é o Papai Noel! Ela tá achando que o Papai Noel era o pai dela, gente! Ah, editor, coloca uma foto aí do nosso Papai Noel aqui pra galerinha saber que não era o papai! Coloca aí, editor, uma foto! Bom, galerinha, esse forninho o Papai Noel trouxe especialmente pra Parola Reis! Uuuuuh! E ela também ganhou uma bolsinha! E olha o que tem dentro! A bolsinha foi da Titia Eliane, né? Olha só o que veio dentro dessa bolsinha! Um batom... Um batom de... Mourango! Nossa! A bonita da Lotra! Muito apresenta a filmagem! Bom, meus amores, essa foi a bolsinha que ela ganhou com maquiagem, né filha? Gente, tem esse batom de morango, ó! Dá pra focar? Dá! Tem uma vibe de morango, ó! Isso! E tem... Ela já até usou a maquiagem! Olha como ela tá linda com a maquiagem, ó! Que princesa! Ih, a gente também ganhou... Tem mais coisa! É, tem mais batom ali, gente! Tem bastante coisa ali! Batom farinho de chuva! Que lindo! Um batom de... Amorãs! Ai, que legal! Um batom de laranja! E um... Pra completar também... Um... Esmalte rosinha de... Unicórnio! Yeah! Tudo que ela mais gosta, né, gente? E olha que legal esse suporte também que nós ganhamos, né, Pérola? É da mamãe! A mamãe ganhou! Mas aí quem mais vai usar? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? A Pérola! Esse suporte... Cadê o celular da mamãe? Ele é um suporte para celular, ó! Você pega o celular e mostra pra galerinha! Você coloca ali... E ele tem Bluetooth! Gente, não ficou! É assim, ó! De lado... Ai, meu Deus do céu! É assim, ó! Galerinha, agora eu vou mostrar pra vocês! Olha que legal esse suporte, galerinha! Esse suporte... Gente, tem essa câmera também! É, ele tem Bluetooth! Você conecta o Bluetooth no botão do suporte e ele tira a foto, ele filma, ele faz muitas coisas legais, ó! A Pérola Reis foi um presentão que ela gostou muito de ganhar também, né, filha? Eu tenho outro meu! Gente, agora é... Vamos mostrar o outro meu! Tchã, 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 tchã! Que bate com bode! Tchã, 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 tchã! Tchã, 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 tchã! Eu vou mostrar uma coisa muito, né? Muito legal! Esse é um shampoo... Tchã, 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 tchã... Shampoo, condicionador e sabonete! Eu tava vendo isso... Eu vejo que você tinha um perfume, mas não tinha! É, a vovó mandou o kit! Pô, tem esse creme aqui! Legal, né? Muito legal! Ela também ganhou da outra, vovó! Vamos, gente! Ixi, gente, ela quer mostrar tudo Ai, Ziel, você vai ter que colocar em câmera rápida E vai, 3, 2, 1 Câmera rápida Vai Eu acho que é um perfume É um chapu Hum, treme de pentear E é pra cabelo Cabelo cachedo Não é isso Pronto, acabou a câmera rápida Eita, me enganhou Mostra pra galerinha A Maria Clara Ganhou da vovó também Ganhou outra coisa Ganhou também essa Barbie Essa Barbie aqui É uma fada, falei errado Ela voa Vocês não acreditam que ela voa Nunca nem vi É só a gente colocar a mão embaixo, mas eu não sei contra ela Vai, põe ela na minha mão É porque dá medo, galerinha A gente quando liga ela, ela sai desgovernada Mas vamos mostrar pra galerinha Vai, liga e põe na minha mão Coragem, coragem, vai Vai, coragem Gente, nunca compre uma boneca nessa, tá bom? Porque se você ligar, já é Vai, vai Mãe, liga você Bom, galerinha, eu já liguei a fada E agora, ó Ela vai voar, quer ver? Peraí que tem que ter equilíbrio Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá, grava a moeda Eu vou fazer ela voar, gente, ó Peraí Peraí, gente Tem que ter paciência Acho que é uma bateria Não tá dando certo Bom, gente, ela voou Porque o dia do Natal, né filha Deixa eu mostrar bem espertinho pra galerinha No dia do Natal A tia Glena, quando entregou essa fada pra Pérola Ela voou a casa inteira Ela voou muito alto Mas eu não consegui o completo É Mas, editor, coloca um pedacinho aí da fada voando Coloca aí E também ganhou a Parolinha e ganhou roupas Olha só que lindas A minha mãe comprou o presente Você gostou do presente que a mãe deu? A mãe que deu roupa pra ela Olha que fashion Não, não repara Ganhou essa verdinha Olha que lindo Gente, a minha outra roupa aqui é mais chique Que tá lá no geral Muito lindas roupas E também ganhou Mostra 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 Uau Uma bolsa de fitstóis Tem fitstóis colorido Um fitstóis celular Fitstóis de Tem bastante fitstóis Preto E também tem Um maravilhoso, gente Nossa, filha Você é muito fashion Gostou da bolsinha de fitstóis? Ah, aqui é o desenho, gente Mas é a bolsinha de fitstóis Deixa eu apertar Põe, 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 põe. Não tem mais que tá cheio. Claro que dá. Bom, meus amores, esses foram os presentes que a Pérola resganhou. Ah, tem mais, tem mais. O quê? Tem mais não. Isso aí é só a caixa que tava aí. Não tem mais não. Sabe que eu tenho uma ideia? O quê? Agora que você tem forninho, geladeira, tem outro forninho lá fora e tem uma casa. Vamos montar uma casa pra você? Onde? Uma casa completa? Na sua casa? Vamos lá, vamos lá, galerinha. Eu vou mostrar pra vocês agora como vai ficar a casa da Pérola Reis. Bora lá. E agora eu apresento pra vocês a casa da Pérola Reis. Uau, que casa linda, hein? Tem cachorro, tem fogão, tem a garagem. Olha só na garagem da Pérola, tem uma moto. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Quanta coisa legal. Tá apertada aí, filha? Não. Quanta coisa legal. Que casa linda você tem, Pérola? Já tem. Posso entrar? Pode, pode ficar à vontade. É, que legal. Gente, ela tem fogão dentro da casinha dela. Tem um forninho aqui de micro-ondas. Olha só que lindo. É. Nossa, gostei, hein? O que vai ter de bom pro jantar hoje? Jaca. O que vai ter? É. Vou fazer aqui já. E olha só a janela dela, gente, ó. A janela dela aqui desse lado. Dá de frente com a piscina. A casa dela é muito chique. De frente com a piscina, hein, Pérola? Gente, eu vou comprar uma coisa lá no shopping de avanço. Tá bom. Tchau. Vai com Deus. Vai sair de moto agora, ó. Ela vai deixar a cachorrinha em casa? Porque eu não quero mais comer. Tá bom. Tchau. Boas compras. Aí ela no mercado. Enquanto isso, a cachorrinha dela ficou aqui dentro. Ué, cachorrinha. Ah. Ué, cachorrinha. Não pode comer as coisas, hein? Ih, ela deixou a panela no fogo. Deixou a panela no fogo. Já chegou? E aí, trouxe tudo o que precisava? Sim. Então tá bom. Sacorrinha. Ah, sacorrinha do mercado, né? Bom, meus amores, esse daqui foi o vídeo de presente de Natal da Pérola Reis. Gostamos muito, né, filha? Inclusive, o Natal foi muito legal aqui em casa, né, Pérola? Sim. Mas é isso aí, meus amores. E o mais importante de tudo, que a gente não pode esquecer, né, filha? Olha aqui pra mãe. Que o importante não é o presente, é ser... Feliz e que Deus abençoe e tem que proteger Jesus. E as dedicaram são sonhos. Isso mesmo. Gente, eu vou fazer um beijo com vocês. Aqui, mãe. Gente, mas pra rotear eu vou pelar um pouquinho com vocês. Então, vocês vão fazer um beijo, um beijo no coração. Tchau, tchau. E até o próximo. Como que era mesmo? E até os próximos... Beijos. Gente, eu já quero falar uma coisinha pra vocês. Que Deus abençoe, que todas as famílias sejam boas, que Deus abençoe vocês e que respeitem o Papai Noel e que respeitem o Jesus e acreditem em seus sonhos. E aí, fui! Fui, tchau! Beijo, beijo! Tchau, gente! E aí E aí